O que ocorreu mal foi que, mais uma vez, para além da falta de competência da nossa equipa e da falta de intensidade e de um jogo mal jogado, a outra equipa nem sequer à nossa baliza chegou a nascer numa bola parada em que me parece que fomos algo infelizes, numa falta que era para o Fazendense e nasce o golo do Amiense e depois empatámos o jogo, podíamos ter feito, acabámos por fazer e ser anulado um lance quando o Júlio vem detrás de dois jogadores e pronto, estamos fora da taça e é isso que temos que assumir porque tínhamos também de ter feito muito mais para passar. E o facto do Fazendense ser detentor da taça, isso aumenta ainda mais o peso desta derrota? Claro, aumenta ainda mais e pelo grupo que temos, pela qualidade que temos, contra a equipa que jogámos, que estava perfeitamente ao nosso alcance, não conseguiu construir uma única jogada de golo, não conseguiu chegar à nossa baliza, agora quando entramos no relaxe e as coisas deixam de acontecer, é difícil mas tem um impacto grande, claro que tem. E o resto da época, quais é que são agora os objetivos? Isso não sei, isso tem que ser perguntado agora à direcção do clube os objetivos para o resto da época porque já saí, já não sou treinador mais do Fazendense. Porquê que não é essa decisão? Porque acho que falhámos na supertaça, falhámos na taça do Ribatejo, falhámos no campeonato, estamos a seis pontos do primeiro e falhámos na taça de Portugal. É esse o motivo, essencialmente. É improdutível essa decisão? Sim, está completamente tomada a decisão, já falei com o Presidente, acho que o Fazendense precisa de mudar alguma coisa, é mais fácil mudar o treinador do que mudar os jogadores e assumo as minhas responsabilidades totais no fracasso, ao fim e ao cabo, porque é um fracasso. Tchau! Tchau! Tchau!